Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e eu voltei com ele, gente! Eu aqui de novo, Alan, conversando com vocês, beleza, gente? É isso aí, meus amigos, nós estamos aqui unidos, juntinhos aqui novamente, para poder falar de vazamentos, porque a Capcom, cara, em um streaming que ela fez para poder mostrar algumas coisas relacionadas a Devil May Cry 5, revelou algo que é um grande spoiler da história, Alanios. É, a gente sabe que o japonês não está muito preocupado com spoiler, né? Exatamente, meu amigo, e nós vamos comentar esse vazamento daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de pedir a você que está assistindo que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações aí para não perder nenhum aviso dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então ativa já esse sino para poder ficar esperto e vem com a gente! Muito bem, meu querido Alanios, estamos aqui nesse inferno dantesco para poder falar novamente sobre o Devil May Cry 5 e eu te passo a palavra, meu amigo, como de prática, para você poder explicar para os nossos queridos espectadores o que está acontecendo, cara. Está acontecendo o seguinte, eu acho que tem muito mimimi na rede. Caralho! Não, é verdade, é a minha opinião, porque o spoiler saiu no Twitch da Capcom no Japão, é um vídeo curto mostrando a loja da Nico, compra de algumas habilidades, só que no canto esquerdo, bem embaixo, você vê ali um negócio que chama muita atenção, que é o Devil Bringer. Exatamente, cara. E como todos nós sabemos aí, desde o primeiro trailer do Devil May Cry, do seu anúncio lá na E3, a gente sabe que o Nero perdeu o braço dele e foi apresentada uma nova mecânica de gameplay aí, utilizando os Devil Breakers, que são aqueles braços mecânicos aí que a Nico constrói para o Nero poder guerrear, né, cara? A galera ficou muito revoltada por conta desse spoiler, junto com o outro que saiu numa revista, na verdade, não sei, tem certeza de qual que é essa revista, se foi Famitsu, de onde que é. Mas é um trecho que fala que ambos, Dante e Nero, tem também as suas formas do Devil Trigger, né? A galera fala, não, mas ponto spoiler, cara, o Nero com o Devil Trigger, agora a gente sabe que tem o Devil Bringer. A música do Nero, como os caras na comunidade do Reddit mesmo comentaram aqui, a música do Nero chama Devil Trigger, música de combate dele. Então, não sei até que ponto que a galera tem total razão para ficar revoltada com isso, falar que é um spoiler, porque, particularmente, eu acredito que isso vai ser no mais tarde de acontecer. É uma coisa que já era meio esperada dentro do jogo. É, exatamente. Desde quando eles arrancaram o braço do Nero fora, eu também já imaginava, cara, em algum ponto dentro da história ali, quando a gente estiver jogando, ele vai recuperar o Devil Bringer dele, entendeu? Até porque o Devil Trigger, que ele utiliza lá no Devil May Cry 4, tá diretamente ligado a esse braço dele, juntamente com a Yamato, que o braço dele havia absorvido no jogo anterior. Aí eu acho que a minha maior dúvida, ao ver esse spoiler, que eu já esperava, né, que fosse acontecer dentro do jogo ali, é o que vai acontecer com as mecânicas do Devil Breaker, entendeu? Eles vão simplesmente abandoná-las assim, porque o pouco que eu joguei o Devil May Cry 5 até agora, eu joguei a demo e tudo mais, é realmente uma mecânica muito divertida, muito bacana e muito dinâmica, né? Porque ela tem muita variedade, são diversos braços diferentes aí, e o Devil Bringer, né, é um braço demoníaco, ela não tem tantas variedades, assim, pro Nero utilizar em combate. Então será que eles simplesmente vão descartar essa mecânica no decorrer da história aí? É uma coisa pra gente comentar aqui embaixo e debater, né, Alanis, com o pessoal? Realmente é algo interessante da gente debater, porque isso influencia muito na mecânica do game. Me ocorreu aqui algumas formas de como poderia continuar trabalhando essas mecânicas, entendeu? Então, de repente, ele vai lá, recupera o Devil Bringer, e aí ele aprende a utilizar algumas outras habilidades, você vai trocando de habilidade, mas aí você perde o lance estratégico do Devil Breaker, que é a questão do descarte, né? Então você usa a habilidade, se você quiser trocar de braço, você tem que descartar, você não troca simplesmente. Com o Devil Bringer, eu fico pensando realmente como é que eles poderiam incrementar a mecânica do jogo, se seriam habilidades novas, você de repente aprende essa possibilidade de trocar de habilidade. Eu fico bem curioso. O que me ocorreu pensando nisso foi o seguinte, os Devil Breakers estão ali pra poder auxiliar o Nero durante a jogatina, e a gente também, né? E seria meio que aquela jornada do herói até ele ficar full power de novo, entendeu? Como acontece, por exemplo, em jogos como God of War, que o Kratos é nerfado totalmente no início do jogo, e à medida que a gente vai jogando, a gente vai recuperando esses poderes de novo, até ele ficar full power. Pode ser alguma coisa nesse sentido, porque os Devil Breakers, eles também têm essa questão inconveniente de, você tá utilizando um braço, chega um momento que você tem que descartá-lo, ou vamos supor, se você tá usando ele lá e o inimigo te bate, você perde o braço, entendeu? Então, terão braços ali que a gente vai ser forçado a utilizar, a gente não vai gostar, a gente vai ter que ficar procurando braço no cenário, então pegar o Devil Bringer novamente, será um facilitador, que nos indica essa questão que eu tava comentando agora há pouco, do herói ficar full power novamente. Então eu imagino que seja algo nesse sentido aí. Porém, eu acho que eles devem adicionar habilidades aí a mais no Devil Bringer, justamente pra poder suprir essa falta dos Devil Breakers que a gente vai ter, né, cara? Eu fico realmente curioso também, pra poder saber como é que eles vão implementar isso aí. Eu fico com o pé atrás, principalmente porque quem pega na pré-venda vai vir aí junto ao Mega Buster. E aí, como é que fica? É Mega Buster ou é Devil Bringer, entendeu? O cara vai comprar na pré-venda pra jogar com o braço do Mega Man e no final do jogo não vai ter braço de Mega Man? Não rola, né? Pois é, cara. Então, isso é o máximo de informação que a gente tem até o momento, a gente vai ter que esperar realmente, pra poder saber como que eles vão casar essas duas mecânicas aí, né, depois que o Nero recuperar o Devil Bringer dele. Mas então é isso, meus amigos. Agora é com você, querido espectador, querido inscrito que está aí assistindo agora. Gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha desse spoiler, o que você acha de tudo isso que a gente comentou, como você imagina que a Capcom vai trabalhar aí essa troca do Devil Breaker pro Devil Bringer. A gente vai gostar muito de discutir isso com vocês aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça novamente de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Um beijo, gostoso desse 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Vamos!